A foto já tem 22 anos. Foi tirada no dia do casamento do Flávio Fernandes Santana, de 43 anos. É a única recordação que o lanterneiro de Goiânia tem do pai, seu Arlindo Moreira de Godói, que ele acredita ter hoje cerca de 70 anos. Minha mãe conheceu ele, tinha uma borracharia, depois ele montou uma loja de bateria, chamava Plantão de Bateria 13 pontos, Praça do Cigano, setor Coimbra. E depois ele passou a mexer com o gesso. Ele frequentava lá em casa de 15 dias, quando eu era pequeno, uma vez por semana, final de semana. Só no final de semana ele ia. Flávio foi fruto de um relacionamento rápido, sem compromisso, entre a mãe dele e o pai. Foi o único filho dessa relação. Ele tem cinco filhos com a outra esposa. Eu não tenho contato com os meninos, nunca conheci também. E ele largou dessa esposa dele. A última vez que eu vi ele, ele estava casado com outra. As informações são poucas e apesar de tanto tempo longe, a saudade nunca foi embora. Flávio tem esperança de encontrar seu Arlindo com vida. A última vez que eu vi ele foi em 2001. Saudade dele. Ele era um pai muito bom. Então, a gente vai parar dentro dele aí, ver onde que ele está e avisar pra nós. Você vai correndo. Na hora.